Oi gente, tudo bem gente? Tô aqui na casa da minha tia. Até filmei a revista da Avon pra vocês verem, fiz uns pedidos. Olha quem tá aqui comigo. Meu bebezinho tiaguinho de mamãe. Tô aqui participando de tudo que eu sou pedindo a minha mamãe. Eu tô sempre com ela, que eu sou um good. E gente, eu vim de São Gonçalo e tô filmando os perfumes de todo mundo. Eu matando a minha curiosidade também, confesso. Com a desculpa de que é pra matar a curiosidade de vocês. A minha tia, ela gosta muito de perfume, muito mesmo. Então eu vim aqui mostrar pra vocês os que ela tem, vamos lá. Gente, quando eu comecei com minha loucura por perfume, ela falou pra mim de um perfume da Avon que ela era apaixonada, que é esse aqui. Titanium. Eu lembro que eu procurei, procurei, não achei. É porque a Avon acho que mudou o frasco. Ó. É velho! E ele virou Musk Titanium, que é esse aqui, ó. Realmente é bem gostoso. Eu acho que ele é classificado como masculino, mas é super unissex. É um perfume bem encorpado. Né, filho? Ai, meu Deus. Não, filho. É um perfume bem encorpado, que chama bastante atenção. Vamos lá, eu vou te dar um negócio de plástico pra você segurar. Pera aí. Ó, gente, ela tem o hidratante Imari Eclipse. É Imari ou Imari que fala? Gente, eu não sei. Toma, segura esse. Pronto. Tá fechado. E aí ela me mostrou que ela tem o perfume. Gente, eu nem gosto dessa linha, não. De verdade. Porém, esse aqui é muito gostoso. É muito a minha cara. Eu gostei demais. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou até passar pra eu ter certeza se eu gostei. Porque se eu gostei mesmo, igual eu tô vendo que eu gostei. E eu passei perfume antes de sair de casa. Mas aqui, muito bom, cara. Acho que eu vou encomendar. Eu acho que vai ser o meu preferido dessa linha. Porque os outros eu nem gosto tanto. Continuando. Filho. Vamos lá, continuando. Ela tem esse aqui da TB Cosméticos. Amor Tentation. Que nem eu tenho, tá, gente? Descontinuado. Mas também só tem um pouquinho, ó. Ele é bem tenso. Não tem nada a ver com amor-amor tradicional, não. Ah, ela tem o Luisa Brunet. Esse aqui da Tampa Preta. Acho que é o Poderosa. Deixa eu cheirar. É o Poderosa. Ai, desculpa. Bati no celular. É o Poderosa. Ó. Ela também tem esse aqui. Nossa, esse aqui eu sinto muito nela. Ela usa bastante mesmo. Que é o Crisca Jeans. Essa é minha tia. Ela é irmã da minha mãe. Ó, Crisca Jeans. Também tá bem usado. Ó. Ela falou que ganhou e que adorou. Mas que é muito caro pra ela comprar outro. Ah, gente. Ela falou que o melhor perfume da vida dela. Que é o que ela mais gosta. É esse aqui. Que é da Avon. Porém, ela não sabe o nome. Porque não tem mais nome nenhum aqui nele. Gente. Me ajudem a descobrir que perfume é esse. Pra eu falar pra ela. Ele é bem intenso. Ai, é doce. Mas ele é um doce meio... Ele é floral doce. Parece que tem um toque de canela. Ou fala tonga. Bem assim. Na vibe vintage. Na minha opinião. É um adocicado. Mas não um adocicado gurmão. Um adocicado assim. Bem pesado até. Sabe? Acho que vai até um pouco na vibe masculino também. Vocês sabem, gente. Que perfume é esse? Porque ela queria muito descobrir o nome. Pra poder comprar outro. Eu falei pra ela. Que esse aqui na Avon não vende mais. Com certeza. Porque eu nunca mais vi. Eu nunca vi esse vidro na Avon. Mas pode vender o mesmo com outro frasco. Mas aí ela precisa descobrir o nome. Gente, não tem nada no frasco. Se vocês souberem. Me ajuda aí. Pra eu ajudar a minha tia. Mas enfim. Ela já falou que os preferidos dela são esses aqui. Esse e esse. Mesma coisa, né? E esse aqui. E que ela gostou. Que ela gosta muito. Do Crisca Jeans. Foi o que ela me falou. Ela falou que esse daqui é recente. E que ela achou bem gostosinho. Ele é bem doce, gente. Eu gostei. Tem desodorante aqui também, ó. Ela usa o desodorante por Blanc Harmony. Ó, tem um pouquinho aqui. E ela usa também o desodorante Farway tradicional. Peraí que tem mais um. Esse daqui, esse desodorante é do meu primo. Recsona 72 horas impacto. Ah, ela também tem esse musk aqui. Marine. Deve ser do meu primo. Porque ele falou que ganhou um musk. Um musk azul. Mas ele é meio azul. Parece meio lilás. Aqui. Olha o que ela tem, gente. Essa relíquia da Odemalu. Perfume de cabelo. Tá aqui na porta. Perfume de cabelo. A fragrância cupcake. Ela falou que ela amou. Que eu que dei pra ela. Que é muito gostoso. Mas olha como é que ele é oleoso. É de cabelo, ó. Caraca, essa aqui é uma relíquia mesmo. Aí ela tem esse aqui, ó. Que ela falou que foi minha mãe que deu. Que é o Bem Me Quer com Kiss. Acho que é isso. Ela tem esse aqui também, essencial. Nossa, gente. Isso aqui pra São Gonçalo não combina não, hein. Isso aqui é canela pura. Tá cheio. Meu primo não deve ter gostado. Tem a amostrinha do Kayak. Aqui também tem um Petit Libélury. Que ela falou que não tem mais nada. Que ela usou tudo. Realmente não tem nada aqui dentro. Ela tem um perfume da Exalar. Que provavelmente eu que dei a ela. Encanto. Eu acho ele adocicado. Com cheiro meio de amêndoas. Mas ele saiu de linha, tá? Não é mais vendido. Tem uns desodorantezinhos aqui, ó. Topaze. Frutas vermelhas. Tem esmalte. Vou mostrar logo tudo. E chega aqui, ó. Participando, né, filho? Tô vendo tudo o que vocês estão fazendo? É, tô vendo tudo o que vocês estão fazendo? Ó, tem esse aqui. E tem esse aqui. Vou mostrar mais protetor solar. Tem umas amostras aqui de perfume. Qual que é? 300 quilômetros. Essencial. Love You Are. O novo que eu acabei de sentir na revista, por sinal. Tem também de hidratante Encanto. E tem também todo dia. Manga rosa e água de coco. Gente, agora tenho que arrumar isso tudo aqui. Enfim, gente. Esses são os perfumes da minha tia. Os preferidos são os mais intensos e encorpados. Ajudem, minha tia, a descobrir que perfume é esse, gente. Vamos ajudar aí. Porque eu não me lembro desse perfume, não. Pelo frasco eu não me lembro. Talvez vocês saibam e possam me ajudar aí, tá? Ó, ela tem o Luisa Brunet poderosa. Vou botar os frascos menores pra frente. Eu acho que não cabe tudo aqui, não, gente. Como é que tava isso tudo aqui, gente? Pera aí. Deixa eu tentar, porque acho difícil, hein. Tem muita coisa. Pera aí. O musk deve ser do meu. Porque eu vou botar os dois musk juntos. Esse aqui é fininho, deve dar aqui atrás. Junto com o hidratante. Aqui eu vou botar o contrário. Que foi, meu filho? Desodorante eu vou botar deitado. Gente, eu não sei como tava tudo isso aqui. Mas, botei... Dei um jeito mais ou menos. E ficou. Então é isso, gente. Vem, Tiaguinho. Vem dar tchau, pessoal. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. O que foi, meu amor? Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal da minha mamãe. Fala o armário de quem mais vocês querem ver. O perfume de quem. Que minha mãe vai lá e vai atrás pra mostrar pra vocês. De quem mais vocês querem ver. Vocês já viram o perfume de quase todo mundo. De quem mais escreveu o perfume. Fala que minha mamãe vai lá e mostra pra vocês. Que eu também quero ver. O perfume de todo mundo. Ele quer pegar o celular. Então é isso, gente. O mosquito que me rondando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.